e aí galera beleza galera tem uma coisa curiosa que a gente mexendo aqui um lagarto em cima tudo indica um camaleão observando aquele mexendo aí uma saca de aqui para ver se ele mexe lá olha lá galera camaleão na beira das margens do rio urucuia de um susto nele para a galera ver aí é mais para o guano mas porque com essa região aqui com um camaleão fica assim então a preservação primeiro lugar isso que é importante graças a deus o pessoal já tá vindo aí já buscar nós já então falou então galera quem gostou de joinha um abraço meu josé aí mostrando a natureza perfeito perfeição para todos aí o o o o o o o Tchau, tchau.